Oi, meu nome é Luciana Minhoz e esse é o Migalhas Bioéticas, em que a gente conversa sobre a bioética e o biodireito. Hoje eu quis trazer para vocês uma informação que eu acredito que seja muito importante, que foi a instituição de uma política nacional para a prevenção da automutilação e o suicídio, que foi implementada a partir da lei 13.819 de 2019 e cujo bojo principal dessa lei é a necessidade atual de notificação compulsória de casos em que tenha-se tanto a automutilação e o suicídio, como também a possibilidade disso acontecer. É muito interessante a gente falar sobre isso e muito importante trazer isso para vocês, porque tem tido um burburinho e tem aumentado cada vez mais a fala de que tem aumentado o número de suicídios e de automutilação nos nossos jovens e no Brasil como um todo. E a partir dessa política a gente então vai ter um panorama da realidade brasileira e como a gente está passando isso e como inclusive trazer uma prevenção para que isso venha a ser evitado e como a gente tratar essas pessoas e auxiliá-las. Inclusive também uma das formas foi a partir do ano passado que o canal 188, que você pode ligar, ele passou a ser 24 horas, é o Centro de Valorização à Vida e que está aberto para se você conhece alguém ou se você estiver passando por isso, ligar e falar sobre isso. É isso, se vocês quiserem continuar falando sobre a bioética e o biodireito, não deixe de ir lá no Bioéticos. Até a próxima! Tchau!